Música 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 E o balé do Corico de Bahia! Quando a Guadalupe encontra o Brésil, dá-se o que vocês vêm de ver, sob os aplaudissements do público! Não havia quase nenhuma diferença entre o que fazia a Guadalupe e o que fazia o Brésil. Isso é, efetivamente, entre os dois países, os dois cultos, há de reales similitudes. Podemos, podemos nos aplaudir, temos um excelente momento, não é terminado, porque normalmente, há alguns instantes, há uma filmagem de film, os filmagens de Londres, e um pouco mais tarde, o que o que, o que, durante o que, 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 Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.